Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Esse programa te vai falar um pouquinho sobre o fim de semana de goleada. E não foi só no profissional, o torcedor que está mais embalado, mais empolgado com a goleada do Galo sobre o Flamengo. O Galinho também goleou, goleou no Brasileiro Sub-17 e no Sub-20. É verdade que são campanhas distintas em cada categoria, mas duas vitórias muito importantes, muito legais no fim de semana com a equipe de base do Galo. E já falo um pouquinho principalmente sobre essa categoria Sub-20 que vem enchendo os olhos do torcedor. Ela é que te vai falar primeiro porque o Galinho fez 4x1 no Palmeiras, que é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. Foi campeão brasileiro da categoria em 2018, é uma das bases mais fortes, mas levou 4x1 do Galo em casa, no Allianz Parque. Nesse último domingo, Galinho que assumiu a vice-liderança do Brasileiro com 22 pontos, 3 a menos que o Corinthians, que é o líder. Isso após 11 rodadas disputadas, ou seja, já se passou a primeira fase, metade da primeira fase. Temos aí 11 de 19 rodadas disputadas. Galinho está encaminhando a classificação para as quartas de final e, claro, disputando as primeiras posições da primeira fase do torneio. A equipe já vinha de 3 vitórias seguidas, a última delas no meio de semana, fez 5x1 no Vitória jogando em casa. E foi uma semana, claro, de 9 gols em 2 jogos e desses 9x4 do Guilherme Santos. Ele que assumiu a trilharia isolada do campeonato com 9 gols, tinha feito 2 contra o Vitória, comandado a goleada do Galo, que jogou muito bem em casa, marcando pressão, com velocidade, com intensidade. É verdade que ainda com alguns erros de passe, mas uma equipe muito bem treinada, que tem um total entrosamento agora sob as mãos do Marcos Aladares. Chegou para jogar com o Palmeiras, uma das melhores equipes, também disputava ali no G8, está ali entre os primeiros colocados do Brasileirão, e fez um jogo equilibrado, é verdade. No primeiro tempo, o Galinho começou pressionando, como sempre, marcando lá em cima, dificultando a saída de bola do adversário, e conseguiu marcar o primeiro gol, 24 minutos, depois de uma boa jogada da Chapo Arante, que vem fazendo um ótimo brasileiro. Claro, o artilheiro, o Guilherme Santos, que finalizou no cantinho, 1x0, Galo. O Palmeiras empatou na sequência, conseguiu reagir, o goleiro Jean fez duas boas defesas no primeiro tempo, e até para o final, depois de um certo marasmo, uma certa lentidão, o Palmeiras tentando o ataque de toda forma, o Galinho foi ferrado, letal, os contra-ataques. Lembrando até, de certa forma, a equipe principal, né? Galinho, que aos 33 minutos, fez o segundo, uma bobeada do goleiro Leandro do Palmeiras, a bola foi recuada para ele, foi tentar chutar, furou, ficou fácil para o Guilherme Santos fazer o nome dele no campeonato, só empurrou para as redes, 2x1, Galinho. Dois minutos depois, o Galinho também seguiu em cima, e o Júlio César fez o terceiro, e nos minutos finais, o Giovanni fez o quarto. Júlio César e o Giovanni, que são titulares, começaram no banco, já que o Galinho poupou alguns jogadores pensando na Copa do Brasil. Isso que é o próximo compromisso da equipe, é nessa quinta-feira, jogo muito importante, hein? Pega o Goiás em casa, no Sesc Minda Nova, às 5 da tarde, jogo com transmissão Sport TV, ou seja, quem quiser ficar ligado na televisão, ver essa meninária, ver o Galinho disputando um jogo de mata-mata importante, jogo de dia das quartas de final, pode acompanhar no Sport TV, às 5 da tarde, dessa quinta-feira, o jogo de volta contra o Goiás, será na próxima semana lá em Goiânia. Lembrando que a competição, o Galinho já vem de boas fases, de bons jogos no início, né? Passou pelo Gama, passou pelo Bragantino do Pará, e agora vai ter um adversário mais difícil, um adversário que está disputando a primeira divisão do Brasileirão também. Então vamos ver o que o Galinho faz aí no mata-mata, já que pensando, quem sabe, no bicampeonato da competição, já que o Galinho foi campeão em 2017. Para a gente falar um pouquinho também sobre a categoria sub-17, essa aqui não vem fazendo, na verdade, uma boa campanha, né? Galinho, a gente sabe, já falou aqui em alguns vídeos, tem muitos desfocos porque muitos jogadores decisivos, os principais da categoria, estão treinando com a equipe de transição, caso só tenha os jogadores que estão, nessa semana, na seleção brasileira da categoria. Lembrando que o Galinho tem 4 jogadores na seleção sub-17. Caso do Romulo, zagueiro, que é verdade, vem disputando o brasileiro, mas, por exemplo, os meias, né, Caio Vivas e Vitinho, treinando com a equipe de transição, estão também na seleção. Ali, claro, é o atacante sábado, que integra o elenco principal. O Galinho que tinha empatado com a Chapecoense no meio de semana, e perdido a chance de classificar as quartas de final, um jogo muito duro, porque o Galinho abriu 2x0 no primeiro tempo, lembrando que a equipe vinha de 4 empatos e 2 derrotas na competição, o time empatou muito, chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo, mas levou o gol de empate, já nos acréscimos, a 48, bobearam a defesa, o goleiro saiu errado, o goleiro Diego Fernandes, a Chapecoense, conseguiu empate, e acabou tirando as chances do Galo de classificar as quartas de final. Chegando para as duas rodadas finais, para poder cumprir a tabela, o Galinho desencantou. Fez 4x1 na América, no sábado, também no Sesc e na Nova, uma atuação muito boa, uma atuação consistente, de uma equipe que não deu muitas chances à América, criou boas oportunidades, coisas que não vinha acontecendo nos últimos jogos. E o Galinho, logo no começo, marcou um gol com o Luiz Guilherme, já aos 30 minutos do primeiro tempo, na bobeada do goleiro, o Gabriel Encanto, que saiu jogando errado, o atacante bateu lá de longe mesmo, fez uma bela finalização e abriu o placar. No gol, logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Galinho começou em cima também, e no rebote do goleiro, lateral direito, João Henrique, bom jogador, jogador com passagens pela seleção de base, marcou o segundo gol do Galo. Ainda logo na sequência, o David, que entrou no segundo tempo, fez um golaço, um golaço, bateu uma falta da lateral de campo, do intermediário, a bola fez uma curva impressionante, entrou no ângulo do goleiro, surpreendendo a todo mundo, e logo depois, o Atlético fez o quarto de pênalti, com o Benel Borges. O América ainda conseguiu reagir no finalzinho, marcou um gol também na bobeada, ali do Gabriel Aschler, ele que é um bom goleiro, vem fazer um bom campeonato, fez duas boas defesas pelo Almeida nessa partida, mas acabou bobeando no finalzinho, o América descontou, e a vitória foi por 4x1. Galinho, que é o sétimo colocado do Grupo A, com oito pontos, brasileiros 17. São menos rodadas, são nove rodadas, as equipes são divididas em dois grupos, Galinho está na sétima colocação, o Grupo A já tem chance de chegar às quartas de final. A equipe encerra sua participação no torneio, nessa terça, às três da tarde, jogo que vai ser contra o Esporte, lá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mato, com transmissão da CBF TV. Lembrando também que o Galinho não encerra temporada nessa partida, já que no final do mês, pega o São Raimundo de Amazonas, pela primeira fase da Copa do Brasil. Já que a equipe do Sub-20 vai bem na sua categoria, nessa competição de mata-mata, quem sabe o Sub-17 consiga repetir o feito do Sub-20, avançar de fase, e manter um calendário para essa rapaziada, continuar treinando, continuar mostrando serviço, até para as próximas temporadas, eles chegarem ao Sub-20, chegarem ao profissional com força, já que são bons jogadores, com muitas passagens pela seleção de base. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do Arquibancado da Base. Não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, do Arquibancado do Galo. Não deixe de acessar o nosso site, o arquibancadadogalo.com, e claro, siga nossas redes sociais, arroba a RQ do Galo. Semana que vem, eu volto com mais novidades sobre a base do Galo. É isso aí, pessoal. Um abraço, e bora para o Arquibancado. Arroba a RQ do Galo. e aí, Legenda por Sônia Ruberti